E nesta manhã vamos até a Fão, esposente, ao encontro da psicóloga Sandrine Cazaifo. Olá, viva, doutora. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que tem estado na ordem da atualidade, nos últimos dias, nos telajornais, tem-se falado muito de fadiga pandémica ou fadiga da pandemia. Afinal, o que é que é isto da fadiga da pandemia ou fadiga pandémica, presumo eu, que tem a ver com este confinamento que vai sendo cada vez mais longo, principalmente este que estamos a atravessar nesta altura? É verdade, é verdade. Estamos há um ano em pandemia e, portanto, estamos todos cansados estamos todos desgastados, estamos todos com um desgaste emocional muito grande, que acaba por ser natural e normal, dada a situação. A ordem dos psicólogos fala mesmo que 20, 30% da população neste momento está a sofrer de uma forma significativa com esta pandemia, mas toda esta situação acaba por ser normal. Portanto, não podemos dizer que é uma anormalidade não estarmos a sofrer quando estamos há um ano fechados e, portanto, com um desgaste emocional muito grande. E, portanto, o estar cansado de ter termos desmotivados acaba por ser normal. Para isso, devemos ter alguns cuidados, alguns até já temos estado a falar ao longo destas últimas semanas, como manter a rotina, termos os nossos hábitos. convém continuarmos a pensar no futuro e naquilo que vamos querer fazer quando pudermos, quando tivermos novamente liberdade. E, portanto, é muito importante continuarmos a ter muitos cuidados na nossa higienização, não nos esquecermos que depende disso, o final desta pandemia, até porque não podemos contar apenas com a vacina, porque daqui até sermos todos vacinados ainda falta há algum tempo. Portanto, temos que continuar a ter cuidados com a nossa higienização. Temos que cuidar de nós, cuidar do nosso bem-estar, pensarmos em nós. Temos uma coisa muito importante, que é o vestir-nos, já falamos disso acho que a semana passada, o vestir-nos, o continuarmos a ter as rotinas, o tentar desligar e colocar separadamente o que é profissional daquilo que é pessoal. Não é fácil, estamos em casa e, portanto, às vezes até estamos... Muitas vezes há aquela tentação, para aqueles que não saem mesmo de casa, de ficar de pijama o dia inteiro. Há que ir contra essa tentação, digamos assim. Sim, exatamente. É um erro. Portanto, convém continuarmos a vestir, a arranjarmos, a sentirmos bem, porque o facto de andarmos todos os dias de pijama, olhamos para o espelho, nosso cabelo não está arranjado, nós não nos sentimos tão bonitos. E isso vai influenciar também a nossa autoestima e a forma como nós lidamos com tudo no nosso dia-a-dia. E, portanto, é preciso continuar a cuidar de nós. E era aquilo que eu estava a dizer, e separar o que é profissional do que é pessoal. Porque não é fácil, é muito difícil. Aliás, nós às vezes estamos no trabalho e a máquina lá na roupa apitou e nós vamos a correr, por não nos tanto uma máquina a estender. e, portanto, acabamos por muitas vezes misturar o que é profissional do que é pessoal. E convém mesmo haver essa separação. Aliás, eu vi, eu creio que fui ontem, num jornal que saía na primeira página qualquer coisa como divirta-se em casa ou aprenda a divertir-se em casa. E depois, por exemplo, passamos um carnaval que não houve, que não aconteceu, mas nós poderíamos ter brincado, digamos assim, ao carnaval, não esquecendo que houve carnaval em nossas casas. Mas, por outro lado, e era isso que a doutora estava a dizer, mas, por outro lado, há depois também esta fadiga da pandemia pode levar a um perigo, que é a gente cansa-se tanto de ouvir que há não sei quantos infectados, não sei quantos óbitos, que ficamos cansados disso e acabamos por não dar o valor que deveríamos dar a essas notícias e facilitamos um pouco. E é isso que também não pode acontecer, não é? Exatamente. As notícias têm os dois lados. Primeiro, estamos todos também muito cansados de ouvir... Sempre a mesma coisa. Os telajornais passam a primeira e meia hora com a pandemia. A primeira e meia hora, a última e meia hora, e ali num bocadinho falam de outra coisa qualquer. E, portanto, é cansativo. Nós próprios acabamos já por... e convém desligar também um bocadinho disso, porque se estivermos sempre a ouvir a mesma coisa, acabamos por não dar valor àquilo que estamos a ouvir. E, portanto, ouvimos o essencial, retemos o que é importante, não é? Que ainda há muito para fazer até ao final desta pandemia e que muito depende de nós, ou quase tudo depende de nós, mas não estar o dia todo a ouvir as mesmas notícias porque acabam por perder o valor e acabam por nos cansar e levar mais uma vez, então, a este cansaço da pandemia. E outra coisa muito importante que também temos de ter em conta é que, se nós não estamos bem, porque há pessoas que estão em depressão mesmo. Outra coisa... uma coisa é estar cansado da pandemia, estarmos sem paciência. Outra coisa é estarmos mesmo com depressão. E, portanto, aí convém mesmo pedir ajuda e não ter receio de o fazer. Acho que sim, essa é uma mensagem muito importante. E tentar combater essa depressão, exatamente procurando a ajuda profissional de quem o pode fazer. Doutora, foi muito importante esta nossa conversa sobre a tal fadiga pandémica de que se eu falar nestes últimos dias tanto, tendo em conta que a pandemia vai ainda prolongar-se pelo próximo mês de março até à Páscoa, que é só em Abril. Portanto, vamos ter que conviver e depois, digamos que as restrições vão sendo diminuídas gradualmente. Portanto, até o verão tudo vai ser mais ou menos assim e é isso que nós temos que aprender a viver com isso, buscando sempre novos motivos, tal como dizia há pouco a doutora, o vestirmos bem, o pentearmos, o fazermos as nossas ações caseiras e as profissionais dentro de casa, é muito importante. E depois sabemos, porque há muita gente que se perde nisso também. Hoje é segunda-feira, é terça-feira, é domingo, os dias parecem todos iguais, não é? Exatamente. Temos que fazer com que nos sintamos bem connosco próprias e é importante termos algumas regras e rotinas para isso. Ora, aí está. Doutora, continuação de uma ótima semana, tudo bom e haja saúde. Até para a semana. Obrigada, obrigada. Igualmente. Legenda Adriana Zanotto